Fala rapaziada, puxadinho coleiro bradoc, coleiro solto aqui em cima, cantando show de bola Olha a correira, bigodinho, tá chique hein galera, puxadinho chique hein Olha o bigodinho, pretinho, bigodinho apareceu aí galera E o pica-pau batendo na lâmpada ali ó A fêmea dela tá até baixando dela lá Olha aqui ó, apareceu hein, pretinha tá negra Olha a fêmea, ó Olha a galera Olha a fêmea, ó galera Essa é a fêmea galera, ó Olha a fêmea Vamos lá. O machinho e o pardinho está ali atrás. Achei que era o machinho, que era a feminha, galera. O pardinho. O pardinho é a fêmea, galera. O pardinho é a fêmea, galera. Top demais, galera. O machinho é meio fresco. Tá cantando aqui, mas não vem não. O pica-pau arrebentando a lâmpada lá, galera. O pica-pau lá no ponto da lâmpada lá. Tá vendo lá em cima, lá? A ver como andando, né, galera? O pica-pau lá no ponto da lâmpada lá no ponto da lâmpada lá, galera. Chique demais pendurar ele aqui. Vou fazer um gancho aqui, galera. Vou pegar um gancho aqui. Tá ligado. Vou pegar um gancho. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.